Tá aí, hoje a gente tá com a Maristrales. Na tranquilidade, Daniel fazendo test, que alguém entrou pra navegação, o Zaf tá indo pra navegação, Bia, corpo encontrado. Ai. Vou ficar caladinho. Sobe nos prédios do presídio à toa? Fica caladinho senão eu te meto uma porra na cara, meu parceiro. Cara, hein? Quase. Já fica ligeiro, pô. Vamos lá. Não, eu já... Ai, ai. Então vai ao seu, safada. Zanigemel, Zanigemel! Zanigemel, Zanigemel! Boa, caralho. Zanigemel, Zanigemel! Zanigemel, Zanigemel! Zanigemel, Zanigemel! Porra, vamos pegar o impostor. Tamo grandão, tem 11 na nave, cara. Não é? Porra, vem cá, Ratão. Vem cá, Ratão. Tô com saudades da Maristrales, sério. A sogra Val mandou um out hoje pra Letty. Quê? O Erley? Que feio, que feio. Que feio isso daí, hein, o Erley? Para de drama? Seu cu, cara. Eu quero que você que mandou parar de drama, grave essa merda aqui. Você fazendo 320 abdominais, 150 agachamentos, mais um minuto de prancha e tu me manda sem cortar essa porra. Que eu vou dar 10 sub pra você onde você quiser, cara. Porra, mano. E aí ela falou que teve uma vida em que eu fui um cachorro e que eu posso ter dado esse osso de laço. Tipo, eu nunca mais mexi. A dor só parou de uma vez. Ah, mas cara, ela chutou isso ou ela sabia disso? Eu não falei nada do osso de cachorro. Não falei nada. E aí na hora que ela falou, eu fiquei assim, mano, eu tenho um osso de cachorro. Dá até pra sentir ele aqui. Você quer botar a mão? Não. Bota a mão. Você não tirou o seu nome no show? Não, não. Tipo, parou a dor de um dia pro outro. Ah, eu vou tomar no cu, cara. Se eu falei pra você que esse time do Fanatic não era bobo. Mas também não era bom, né, Gal? E eu te falei. É. Não, mas ué. Pô, mas foi duro o jogo, velho. Foi duro, foi duro. Foi duro. Tô brincando. Mas e agora? Mete, mete, mete. Sai, sai, sai. Mete, mete. 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 Velho, eu fui entrar no carro. Eu levei pipoco. Mamei. Mamei. Eu fui entrar no carro, aí eu fui cancelar, aí eu mamei. Algum dos outros. Você é batido? Positivo. Você é batido. Dois meio. Meu Deus! Que cara inteligente! O outro tá atrasado. Ele podia estar indo do banheiro. Meu Deus! Você é um inteligente, mano. Eu nunca pensei nisso, mano. Puta, que pariu, é? Isso é melhor a gente trabalhar em equipe. Qual é o plano? Nossa, velho. Do, do... Do cassino. O Gal. Ai, ai, eu tinha um lago, daí eu falei, ah, deve dar pra passar, né? Não, não só morri, como eles botaram um efeito, cara, de vídeo editado mesmo. Quando eu me joguei na água, ele gritou aquele, ah, tá ligado? Como é que é? Eu não sei fazer, mas é tipo isso. Ah, sei. Aqueles efeitinhos de grito, de morte. É, exatamente, ele botou esse... Tem um nome isso aí, esqueci agora. Eles botaram esse grito, cara. Will Helmy Johnson. Isso, esse mesmo. Algo assim. Caralho, foi f... Acho Neymar, maneiro. Também some, né? Meio difícil pra mim. Que isso, mano? Que isso? Quem é que fez isso, mano? Mano, acho que o Natal tá ficando louco, né? Cê zoa mesmo. Nossa. E aí, deve ser o Natal mexendo no bote, né, mano? Só pode? Não, não, não. Esse gesto com essa porra não tem, caralho. O cara só foi, voltou e me atirou. Cid, olha a sombra do Mickey. Do meu? Meu microfone tá fazendo sombra? Ah, do Mickey e da Roseli... O chat não perdoa uma, hein, chat? Caralho, não perdoa uma. Muito bom. Ela tá fazendo direito. Fazendo direito. E aqui, você acha que ela tá fazendo direito? Ah, eu quero. Vamos ver agora. É essa. Os caras não perdoam uma. Nem a sombra os caras perdoam. É. Posso perguntar? Pode. Valendo 20 mil reais. Do MBR que o Itaú entrou. Ah, Liminha. Você não é patrocinado pelo Itaú. Você vai fazer esse AD? Eu vou fazer o quê? Infelizmente, né? Alô, Itaú, né? Ah, Liminha. Eu não... Eu queria um patrocínio aí do Itaú. Mas vamos ver aqui. Cara, esse vídeo... Cara, sem brincadeira. Tipo assim... Esse vídeo do MBR... Ah, esse aqui é making of. Não é making of, pô. Porra. Amado. Jesus amado. Nossa, jogou muito. Meu Deus! Meu Deus! Tá vindo a piranha. Tira a foto, hein? Tira a foto, hein? Vou tirar, vou tirar. Tô gravando, tô gravando. Alguém vai morrer hoje. Que que é isso, porra? Aí, entrando. Não, tá vindo, não tá vindo um. Ah! Pontos que sempre acompanham os olhos brilhantes. Eu não sei dizer quantos tipos existem, mas eu sei que são todos cruéis e bem... 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 70 do... Vai... Espera. 20 na escala aí, se ajudaram. Minha tamanho... Vá, bora. Minha, 70, mano. Caminhado. Parei de smoke, viado. Boa. Jogou muito. Boa. Boa, jogou muito. Você quase acertou ele, velho. Xing, xing, hongi. Hion, hion, xi. Nó. Ki-chan e... O cara não consegue brigar com uma mulher, pô. O cara que apanha de uma mulher, o cara tem que ser um cachorro. A não ser que a mulher seja do MMA, tá ligado? Cris e Bogg. Aí, velho. Vai te formando... É, pô. Cara... Sei... Não é... Não é questão de machismo, tá ligado? Mas, véi. Sei lá, pô. A figura masculina, ele é mais forte, pô. Tipo, sei lá. Ele consegue segurar de... Peraí. Calma. Mas, véi. É bom pra caralho, véi. Tem... A Comebol não deixa gravar bastidor de jogo da eliminatória, tá ligado? Por isso que não tem. Então, por exemplo. Teve aqui, ó. É... Esse baixo... Isso aqui é um minuto. A gente viu um vídeo aqui... Cadê? Eu entendi. É só meter com força. Vai, vento. Leva. Ixi, levou não, hein? Lógico que levou... Olha, pelo amor. Eu não vou matar ninguém por um minuto. Não vou matar ninguém por um minuto. Vou matar ninguém por um minuto. Que aí, meu anjo? As terras devastadas à frente... As terras devastadas à frente vivem... Caralho! Infestadas de Zeuglis. Nada mais por quilômetros. Se não tiverem o que fazer lá, sugiro ficarem bem longe. Estou cansada, véi. Ai, choque! Nossa, eu fiz assim, deu choque. Puxou, repuxou. Caralho! Deixa eu ver, já, tá? Deixa eu ver. Amor. Olha, eu não tenho nada a ver com isso.